A cerimônia foi na igreja matriz de Amperi, no dia em que se completaram 27 anos da morte de Frei Ângelo Possídio Caru de Jesus Crucificado. Acompanharam a abertura de causa de beatificação e canonização, freis da congregação dos agostinianos descalços, padres e fiéis que conheceram a história do servo de Deus que trabalhou em Amperi. A cerimônia foi presidida pelo bispo diocesano Dom Edgar. Para nós, diocese de Palmas Beltrão, hoje é uma noite, diríamos, de memórias felizes porque estamos recordando feitos de um homem que passou pelo mundo como Jesus Cristo, fazendo o bem. Frei Ângelo Caru nasceu no norte da Itália em 1925 e chegou a Amperi em 1976, onde iniciou a construção do Seminário Santo Agostinho. Ainda na região, foi paroco da paróquia Nossa Senhora Aparecida em Salto do Lontra por oito anos. Ele morreu em Toledo em um acidente de carro e seu corpo está sepultado em Amperi. A partir da cerimônia, está aberta oficialmente a causa. A partir de agora, a igreja inicia a coleta de dados, ouvindo testemunhas que conheceram Frei Ângelo. Todo esse material será encaminhado em um segundo momento a Roma. Depois disso, espera-se um milagre que tem a intercessão do Frei Agostiniano. Para ser beatos, é preciso um milagre comprovado pela ciência. Para ser canonizado, dois milagres comprovados pela ciência. Então, o processo é lento, mas o importante é que nós começamos. Com certeza, são muitos milagres, são muitas graças que as pessoas receberam e continuarão recebendo através da intercessão do Frei Ângelo. Para dar continuidade ao processo, foi definido um tribunal com cinco integrantes. O reverendo padre Vanderlei Ticac, como juiz delegado. Reverendo padre Geraldo Macanhã, promotor de justiça. Reverendo padre Leandro Oldra, sustiço, notário adjunto. Bernadette Maria Detone Modzinski, notária atuante. E Ivete Ana Gregor Aionese, como notária adjunta. O Frei Ângelo é esse sacerdote religioso, é um exemplo para todos nós, né? E estamos aí iniciando esse processo. Vamos fazer a nossa parte. O mais difícil, eu sempre digo, ele já fez, que é ser santo. Agora nós vamos fazer a nossa parte e trabalhar nesse processo para que a igreja reconheça, se for da vontade de Deus, né? Tu me tocastes e tua claridade, meus olhos esclareiam. O mais difícil, eu sempre digo, 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 eu